Um cenário global em constante evolução, uma economia mais sustentável e menos dependente de combustíveis fósseis, a transição energética se tornou um tópico de destaque. No coração dessa transformação encontra-se o conceito revolucionário do hidrogênio de baixa emissão. Um contexto brasileiro onde os desafios energéticos e ambientais são evidentes, a produção de hidrogênio de baixa emissão emerge como uma das soluções mais promissoras. O oceano tem um papel relevante na transição energética. Nós temos fontes oriundas do oceano, como ondas, correntes, marés e também o uso do espaço marinho para a produção de energia, eólicas offshore ou solar flutuante. O projeto H2OW parte da premissa que a energia elétrica é gerada de parques eólicos offshore. Nós temos uma base localizada no mar que vai produzir o hidrogênio. Esse hidrogênio é um hidrogênio de baixa emissão e ele pode contribuir muito na matriz energética dos transportes no Brasil. O potencial eólico offshore do Brasil é significativo, com extensa costa e capacidade para gerar grandes quantidades de eletricidade, em especial nas regiões sul, sudeste e nordeste, caracterizadas por ventos consistentes e fortes. Embora o potencial seja grande, os desafios também são grandes. Tal como o custo da produção de energia elétrica a partir das turbinas eólicas offshore, a intermitência do vento, o desempenho dos eletrizadores no ambiente marinho, a bateria, o sistema de compressão e o armazenamento e transporte de hidrogênio. O Grupo de Energias Renováveis no Oceano da COP UFRJ, em parceria com o Laboratório de Hidrogênio e o Laboratório das Fontes Alternativas de Energia, com financiamento da Total Energies, realizou este estudo no âmbito do programa de PDI da ANP. A viabilidade técnico-econômica da produção de hidrogênio a partir da energia eólica offshore foi investigado considerando dois cenários. Na produção offshore, a energia elétrica é gerada a partir das turbinas eólicas que capturam a energia dos ventos offshore. A eletricidade gerada é então transmitida para uma plataforma offshore que abriga uma bateria elétrica para armazenar a eletricidade. O dessalinizador produz água doce a partir da água do mar. O sistema de eletrólise divide a água em hidrogênio e oxigênio e o compressor é responsável por pressurizar o hidrogênio produzido. O hidrogênio produzido é então transportado para a costa usando dutos submarinos. Na costa, o hidrogênio é armazenado em tanques até que seja distribuído. Na produção offshore, a energia elétrica é gerada a partir das turbinas eólicas que capturam a energia dos ventos offshore. A eletricidade gerada é transmitida para uma plataforma offshore que abriga uma subestação elétrica. Cabos submarinos levam a eletricidade da plataforma até uma subestação elétrica na costa. O dessalinizador, o sistema de eletrólise, o compressor e outros componentes essenciais estão na costa. O hidrogênio produzido é armazenado em tanques até que seja distribuído. O principal produto desse projeto é uma ferramenta que é utilizada para avaliação da viabilidade técnica e econômica da produção de hidrogênio a partir da eólica offshore. Essa ferramenta inclui dois algoritmos. Algoritmo 1, que é utilizado para definir o melhor local do parque eólico offshore em termos técnicos e econômicos. E algoritmo 2, que é um algoritmo mais sofisticado, inclui a dinâmica do processo de produção de hidrogênio. Esse algoritmo considera os eletrolizadores, dessalinizadores, compressores e também o parque eólico offshore. O estudo foi aplicado na região do Porto Açú considerando um raio de 50 quilômetros. Nós observamos, na medida que os parques eólicos se distanciam da costa, o cenário de produção de hidrogênio offshore fica mais interessante economicamente. Ao aproveitar os ventos do oceano para gerar eletricidade e produzir hidrogênio, estamos contribuindo para a redução das emissões de carbono e para a construção de um mundo mais limpo e sustentável.